Chegou a nossa segunda-feira e chegou a ela, Sandra Sandrelli. Eu sou a Tataliz e agora vai para mais um episódio de 9 Sims 4. Aluga-se. E antes de mais nada, já deixa o seu grande likezinho aqui nesse vídeo. Compartilha com os biglinks que você quer assistir The Sims Core Island. E até o vídeo já se inscreve no canal quando você não seja inscrito. E ativa o sininho para receber todo o nosso cachorro. Porque pelo amor de Deus, viu? É vídeo novo quarto de dia, é só domingo que tu tem. E é mesmo doente, é visto. Gente, eu tô barbarizado, mulher. Garganta. A garganta tem que estar tão barbarizada. Não, mas nariz, coriza, essa cor toda. Aí assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou para o mesco. Para detumar o mesco com a ação direito. Para melhorar logo e ficar barbarizando, isso é, viu? Então talvez hoje não vai ter muita gritaria, né? Porque eu tô para... Barbaré, toma se bota. Gente, seguinte. O outro episódio foi o Ascensão e a Queda. Da paquera dela. Ela conheceu aquele bof lá no bar. Como era o nome do bof? Já esqueci. Não foi o Denzel, foi o Alan. Conheceu o Alan lá, que é onde ela trabalha. Ela faz as músicas dela, ela canta lá. E descobriu que o bof é casado com a Lian, Lian. E aí foi triste. E aí o que acontece? Estamos precisando de dinheiro. Então uma coisa que eu tinha esquecido e que ela tem que fazer, na verdade, é ficar chantageando. Chantageando o povo, porque ela é xereta. E aí assim a gente vai ganhando os simolhos. Vamos sair no meio da cidade, chantageando a galera. Aí, para a gente ir ganhando... Não é assim, simolho, o caso é chantagem, né? Que coisa. E aí, é o que a gente vai estar barbarizando. Vale ela dormir quantas horas da tarde, é? Meu filho se levanta, viu? Ligeiro. Tensa. Incêndio apagando. Ah, é porque teve o fogo, né? O Denzel. O Denzel tá com fogo aqui. E aí, quem que vai ter que pagar 850? Não tem dinheiro não, pra você traço. Ai, às vezes tem reuniões de condomínio, né? Ai, é verdade. Na reunião de condomínio, eu me altero, minha voz. Treino no lavabo, ó, quando ela faz cocô nesse vaso sanitário, ó. Que ela treina as pernas. Ai, eu queria tanto fazer a reunião. Isso, não dá pra tomar banho? Como assim, ligeiro? Ah, tá, se manca, viu? Eu queria tanto fazer a reunião. Era hoje a reunião, né? Já tem um clube pronto. A gente comprou o Palanques. Mas eu não vou poder gritar. E a reunião de condomínio, ela quer causar. Ela vai falar do homem que tá com fogo. Vai falar da... Ah, isso é outra coisa. A maneira mais rápida mesmo de... A gente receber do povo, tá? As multas é enviando pelos correios mesmo. Que era como eu tava fazendo antes, né? Eu é que naquela hora que eu pedi pra ela, acho que como eu já tinha pedido muito a ela, acabou que ela pagou quando eu falei com ela. Mas pelos correios é mais eficiente, mais eficaz. Não é isso? Seu nome? Isso. Olha, falando no com, lá vem as desgraças. Hum, o que é que tu queres, hein? Quem é, menina, que já tava aqui perto do bar? Hum, Denzel. Diga, meu filho. Quê? Ah, que você quer fazer churrasco? Sim, que a churrasqueira tá queimada. Você é muito engraçado, sabia, Denzel? Se é algum tipo de piadela, anedota... O que que é? Quem tá com fogo na churrasqueira foi o senhor. É, foi o senhorzinho mesmo. Que, inclusive, amanhã ia ser hoje a reunião. Mas, é, tomar barras na garganta. Os não vai ter reunião. A primeira reunião de condomínio. Você vai estar pra ver seu meio de reunião. E você vai ouvir poucos e boas. Porque você tá achando que isso aqui é palhaçado, que isso aqui é brincadeira. Entendeu? Então, você vai arcar com as consequências, sim. E, se for necessário, vai ter multa e vai ter taxa extra. Porque eu não vou ter tirando dinheiro do meu bolso pra poder tá construindo, ajeitando churrasqueira de condomíniozinho, coisa nenhuma, não. Inclusive, às vezes, logo são as amiguinhas, que eu tô sabendo que você tá de amizadezinho com as meninas da frente. Ei, viu? Foi passar bem. Sai da minha frente mesmo. Pera aí que eu vou jantar já, às 10 horas da noite. Acordei, foi tarde de hoje. Tchau, tchau, tchau. Vai pra sua casa. Não quero saber de nada, não. Ai, meu Deus, que história... Se mal, não quero saber de você, não. Você foi um lixo. Eu não quero saber mais de boys. Eu não quero, mas me acabou, entendeu? Ontem, eu tava lá no negócio, me iludir, por um bofe. Depois de você, minha vida, tá um turbulhão. Ah, que? Meio de mocego? Ih, o que é mariquinha, é? Ih, sai daqui, sai. Eu, hein? Isso é homem de verdade? Ave Maria. Agora é isso, né, moleque? Eu aqui não posso fazer a minha jantinha, tranquila. Vai me dar uma ingestão desse negócio aqui. Ah, Maria, da semana passada. Essa comida tá pura geladeira. Ave Maria. Mas é isso, né, moleque? Bom, eu preciso encontrar novas fontes de renda. Porque se eu for depender só desses inquilíbrios, meu filho, eu tô é ferrada. Ai, eu acho que eu vou dar uma voltinha ali na cidade. Tô focar sobre a vida alheia. Fazer uma chantagem. Ai, de boa, só ouviu um R&B. Que saudade, já ouviu um R&B. Ai, tá ficando saudade. E vou aproveitar, pronto, vou aproveitar, vou dar uma corridinha. Ah, Maria, essa lixarada tá boja aqui. Porque desse homem que tá com fogo aqui em casa, eu vou dar uma corrida. Faz tempo que eu não corro. E aí, no meio do caminho, eu vou e barbarizo. E começar... Vou conversar com alguém, né? Meu zencinho. É, Sandra, Sandrelli. A vida em Tomaranga não está exato a vez como você pensou que... Olha, tá. Moço? Olha aí. Oh, nossa. Alô? Moço? Deixa eu... Tudo bom? Mulher, Sandra. Oh. Tudo bom, moço? Oi, moço. Boa noite. Tudo bom? Como é? Jiang? Prazer, Sandra, Sandrelli. Isso, eu te perguntava uma coisa. Como é que eu estava vendo você ali? Isso. Vamos comer. Eu sou a própria etária ali do... Daquele condomínio. Você mora aqui nesse prédio? Ah, tá. Você costuma sempre correr aqui à noite assim? Ah, não. Ah, tá desempregado. Entendi. É, bom você correr atrás do emprego dos seus sonhos, né? Cada um contrário vai ser um grão de pé rapado. Como vai ser sustentado, não é mesmo? Deixa eu sustentar só uma coisa aqui ligeira. É, não, porque eu vi que você está andando aqui sem camiseta, né? E por mais que eu não saiba o seu nome, eu já sabia algumas coisas sobre você. Já sabia, minha mãe, isso aqui é tomarangue. As justiças voam. Ah, é, eu estou sabendo desse seu negócio aí, ser lindo, né? É assim, não, sim. E você... Não, não vai embora, não. Você vai ficar aqui. Você sabe... Você não vai pra... Peraí. Não, vó. Você vai ficar aqui e você vai sim. Me dê dinheiro. Pss, bora ligeiro. Pss, fala aí baixo. Fala aí baixo. Pss, não corra não. Pss, me dê dinheiro. Meu filho, você sabe que todos os moradores daqui de tomarangue, você sabe, né? Todo mundo ama os tigres. Eu não sou daqui, mas eu sei muito bem já da tradição local. Eu sei da tradição local. E se alguém fica sabendo que você falou mal de alguma coisa assim dos tigres, você que será pobre, ele vai pro fundo do poço. Ligeiro, me dê logo esse dinheiro. Pss, bora. Meu filho, se você não me... Você tá me levando a pagode, né, meu filho? Me dê esse dinheiro, eu vou contar pra todo mundo aqui de tomarangue. Bora, filho, ligeiro. E veste essa blusa. Como esse respeito peludo, cana horrorosa. Pss, me dê. Pss, me dê. Me dê. Agora. Vai me dar sim, bora. Ligeiro. Bom garoto, tá? Ai, Jung, eu vou dormir. Não vou dormir, não. Eu vou na praça. Prazer de se encontrar aqui. Até mais. Ai, levei ali outra vítima. É com esse mesmo que eu vou falar também. Tchau, Jung. Vaza. Olá, é o... Com licença. Moço? Moço? Liseiro? Ai, será que eles são amigos? Pelo amor de Deus, hein? Moço. Tudo bom? Desculpa, Tati. Você me viu falando com ele? Não, nem conheço, não. Não, eu tava andando aí. Ele esbarrou em mim. Ele vai falar comigo. É. Eu só falo, moço. Você tá sempre andando por aqui? Entendi. Ó. Pronto, eu vou lhe dar um conselho. Cuidado aqui, porque pra se perder aqui da noite. É meio perigoso. É. Vamos sentar ali? Pra gente poder ver o... É. Não, dizem que é perigoso. Tem um povo que anda por aqui. E que pode ser meio... É. Dizem pra pessoal não andar sozinho. Você andando sozinho. Eu andando sozinho? Não, mas eu sou uma mulher usada do mundo, né? Usar. É aqui, ô moço. Ei. Tu me deixou sozinha, foi, menino. Ô, menino. Ai, minha maria. Nesses boys daqui, são tudo lixos. Nesse tomaranho, menina. Eu já me embora daqui. Tchau. Pelo amor de Deus, sabe? Não. Pelo menos consegui um dinheirinho do outro. Eu vou lá em casa que eu tenho que limpar. Que tem muda naquela minha casa. Imunda, 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 imunda. Eu, hein? É, mulher. Eu acho que eu vou ter parte pra isso, viu? Escreveu, não leu. Vou tá fazer uma chantagem. Não é nem chantagemzinha. É simplesmente porque as pessoas têm segredos. E se elas quiserem que eu guarde o segredo delas, eu vou ter que me pagar. É um bem que eu tô fazendo a pessoa, sabe? É uma troca, uma moeda de troca. E não acho nada de errado, meu filho. Às vezes tem que correr atrás do nosso. E tentar sobreviver nesse mudão de meu Deus. É. Eu já passei por tanta coisa. Eu já fui cozinheiro, lavadeiro, babá. Tudo que você possa imaginar. Agora eu sou o proprietário dessa residência com um bando de pé rapado que não tem dinheiro. Nem vai pagar aluguel. E é eu tendo que ficar cobrando e botando multa e taxa extra e tudo que eu percorro. Ah, meus amores. Que bom que eu, hein? Deixa eu limpar isso daquele dinheiro. Deixa eu limpar. Quem é que tá fazendo essa pintura horrorosa? Nem pra pintar direito esse polvo. Desligar. Tchau. Tchau. Ah, minha mãe, minha casa tá em molda. Limpar, 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 limpar. Olha, tá que tá. Viu essas poeiras aqui na minha casa? Gente, ó, essa dica de ficar chantagem na galera. Vou voltar a fazer. Eu tinha esquecido esse rolê, né? Porque, ó, é... O que foi comentar a sua Carol, né? A sua Carol. Que eles... Ela disse no dela, no jogo delas... Dela? Ai, pera. A Carol disse que no jogo dela os inquilinos pagam aluguel de três em três dias. No meu não recebo não, viu? O meu não recebo. Não sei o que, não sei se isso é parte do bug que tá acontecendo. E aí, eu vou... Ah, deixa eu pegar esse aqui também, né? Ainda vou pegar, não. Arrancar. Também não. Aqui acho que tem. Ih, escolher fora da estação. Ah! Plantares. É, não vai dar pra coisar. Viu? Então, a gente ainda não vai estar reformando. Mas, olha, com o negócio da chantagem, é porque hoje ela acordou muito tarde, né? Alegre, não sei se ela é alegre. Com esse negócio da chantagem, eu vou sair no meio do mundo. Eu quero chantagear já pelo menos uns quatro, cinco pessoas. Se a gente chantagear quatro, cinco pessoas, na praça daquela sair, no outro dia de manhã, já é quatrocentos e molhos. Já fica mil e quatrocentos e pouco. A gente consegue fazer uma reforminha aqui. É. Vê se... A gente consegue colocar mais um... Ai, mas é o medo, né? De colocar mais uma casa e começar a travar o jogo. Eu tinha pensado, eu ia botar assim, uma em cima, sabe? Pra ele aumentar na altura. E botava mais um, pra ter mais hóspedes. Mas também, eu comi quente, eu não consigo fazer isso, né? É, tem que esperar um pouquinho. Não, ligeiro. Eu vou descartar isso aqui, já que ela tá acordada. Ai, não, já sei. Eu tenho que botar pra ela cantar, gente. Ligeiro. Porque é praticando o canto que ela vai começar a ganhar mais. Ela vai começar a ganhar mais no... De gorjeta, né? Do povo. É, vocês estão exatamente esquecendo. Aí, ó. Cleber do The Sims 2. Tá aí, ó. Pop e violão. Ela agora também pode cantar músicas pop clicando em si mesmo. Ah, tá. Ai, é, sem precisar do microfone. Não é verdade, velho. Aí, ó. Como ela tá no nível 3. Maria Marta, precisa melhorar muito ainda, viu? Precisa melhorar. Eu adoro o canto. Sandra está à vontade. Por isso, ela faz uma coisa que ela prefere. Tem um gão de diversão maiores. É. Olha, meu filho, outra coisa, viu? Depois da reunião, se se denzel. Porque depois a gente vai... Eu sei, 50, né? Depois que a gente fizer a chantagem lá na rua, vão melhorar essa churrasqueira. Se tacarem fogo de novo, ela não se responsabiliza pelos natos dela, viu? Jamais. Olha, quer tornar-se odiada pela Luna. Apenas se a falta... Às vezes, precisa de uma motivação extra. Clique no real interesse se você é maldo para des... Pode deixar, meu filho, que isso aqui é com ela mesma. Ela já odeia mesmo ela. Ah, é a Vandir. Parece a Vandir, né? Olha, porque ela é maldosa. É por isso também. A gente também é, né? Ah, é não. Vale o girafo que a gente era maldosa. Isso é xereta, segura e se ativa. O negócio do tal do medo do fogo, é. Porra de não ser porido, meu filho. Vamos fazer acontecer essa inimizade, ficar ainda maior. Exécles, fazer uma nova amizade. É, com o povo fora daqui, né? Porque o povo dessa... Aqui, até a outra, que é a namorada da menina, da Luna, que é a Gretchen. Ei, já tava tudo bem chegando pro Denzel. Todas as amizades com o Denzel. É, viu? Se manque. Ei, meu filho, vai dormir, vá. Dorma, 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 dorma. Pronto, aí ela dorme e aí quando acordar, come. Ai, mulher, de novo. Ah, o fantasma sobra do ambiente. Toda hora, mulher. A unidade 2 é essa, né? Calma. Eu nunca sei qual é. Essa é a 1. 2. Eita, qual é a 2, hein? 2 areias. É, 2 areias de Tanang. É o das meninas. É o das meninas, é, ó. Viajar para a unidade, ligeiro. Todo dólar esse bicho. É bom que ela já vai conversar com as meninas, já vai babarizar com as meninas. Lisele, 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 lisele. Cheguei! Assombração. Vale, aqui no Delos não tá queimado, não. Não é... Eita, desci meus quadros. O que aconteceu? No Delos não tá quebrado não, não. Só rasqueira. Só no meu, tu asso. Passado, menina. Olha aí, ó. Fiquei em pânico agora. Desce, eu não sabia. Da conselho não solicitado. Tá ali a tal da Luna, ó. Aquela que ela quer barbarizar, pô, então vamos esculhambar com ela. Desculpa as coisas, né? Vamos confrontar sobre segredo. Me dê licenção. Ai, o fantasma, né? Eu não vejo... Enfrentaram o fantasma. Tá ali, tá ali, tá ali, ó. Ai, calma. Exucisar, não. Exucisar, 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 exucisar. Shhh. Olha, você me dê esse palanque, viu? Que foi caríssimo. Enfrentar a fantasma. Vá, vá. Vai, 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 vai. É o tal do pisiquinho. Quem lembra do pisiquinho lá da... Era da Blair, né? Da Blair Bee, era. Ó. Tchau. Simão, filha. Aqui tu não tinha que iria, não, ó. Passa esse limite do chão. Você não passa daqui, não, viu? Sai daqui, saia. Vai, saiu não, viu? Shhh. Ê! Alarmada com o fantasma. Entrar em contato com o subnatural amedronta até as almas mais valentes. Saia! Vaza. Ah, tá aí. Ou mulher aluna em trabalho aí ia treinar com ela. Olha, menina. Insultar que tá, vai. Só treinar com o subnistro. Tá atuindo bem estressada pro trabalho. Ah, já foi. Que ótimo. Pô, eu mando ele sair. Pô, eu vou aproveitar, já que elas fizeram isso aqui, ó, ela, ó. E vou pegar uma poção, viu? E aí, vamos aproveitar que vocês já fizeram a comida. E esse é mais um episódio de Sandra Sandrelli, gente. Na semana que vem, vamos focar total no negócio da chantagem. Espero tá melhor, por favor. Porque eu quero fazer a reunião de condomínio acontecer. Ela vai esbagaçar. Vai falar tudo na cara do Denzel, da Luna. E vai falar pra Gretchen ficar de olho. Porque senão ela também vai estar próxima e vocês vão gastar por ela, é. E aí, eu quero fazer toda essa liagem pra gente conseguir juntar dinheiro. E ver se a gente consegue também ir cantar. Porque a gente não cantou, ganhamos assim esse molho. Ou seja, quase nada. Isso aqui nos comments. Não esquece de deixar seu grande likezão. E até o próximo vídeo. Beijão! 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 Tchau!